Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Na noite de ontem aconteceu a prova do fazendeiro. A disputa do chapéu foi entre André Marinho, Deolane e Ruivinha de Marte. A prova era de memória e agilidade. A cada rodada, cinco produtos enumerados eram apresentados aos participantes, que precisavam memorizá-los e encontrar o produto sorteado para ele. Depois de encontrar os produtos espalhados pela área de prova, os peões precisavam colocá-los no lugar certo da cozinha e bater o sino. Ao finalizar a rodada, eles conquistavam 50, 40 ou 30 pontos, de acordo com a ordem de chegada. Quem errasse o produto ou o local dele na cozinha, ficava com zero pontos. Deolane mostrou ser boa de memória e agilidade e venceu a prova do fazendeiro com 280 pontos. Os adversários não chegaram nem perto de conquistar o chapéu. André ficou com 130 pontos e Ruivinha com 100 pontos. Deolane disse que na metade do jogo, quando viu que a diferença de pontuação era muito grande, ela começou a se emocionar, mas manteve o pé firme, com medo de achar que estava ganhando. Desta forma, André e Ruivinha vão disputar hoje a vaga para continuar na fazenda pela votação do público. O que você achou da vitória de Deolane? E para quem vai sua torcida para voltar desta roça? Deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo notícias da fazenda. Até logo!